Hoje minha filha do Ativa vai simplesmente reagir aos meus melhores shorts e todos os videozinhos que eu tenho na internet Tá ansiosa, Lívia? Tô, tô muito ansiosa Tá muito ansiosa, inclusive ela já participou de vários, tá? E quer participar de mais, né? É, porque é muito legal É muito legal Então tudo bem, vamos fazer o seguinte então Já estou com os videozinhos aqui rolando Então vamos começar, hein, Lívia? Do primeiro, hein? Eu vou te mostrar o vídeo e eu quero ver a sua opinião sobre ele, tá? Tá Pode falar o que você estiver achando sobre ele, você pode falar Vamos lá, ó 3, 2, 1 Olha esse Olha esse que legal Olha isso, o Dinda abriu simplesmente um portal para a praia e foi Foi pra praia Parece que você viajou Parece que eu viajei, só que é um portal Tá, parece que você viajou de portal E aí, você tem vontade de viajar de portal também? Sim Ah, tem, né? Olha que legal Olha, eu abro um portal E aí simplesmente só pulo lá dentro Sei lá, mano Não sei se ela gostou tanto quanto eu Mas eu gostei muito desse vídeo Porque eu estava aprendendo a fazer efeitos especiais, tá ligado? Também Gostei desse muito também Você também gostou? Ah, então fechou Então vamos pro próximo Esse é o próximo Eu também participei Você também participou? Sim, mas eu fiquei vendo Olha isso Eu fiquei vendo Ah, você ficou vendo? Sim Quem ganhou, você lembra? Só peguei Minha vez Ó, peguei o marshmallow Peguei outro marshmallow Quase peguei outro O quarto eu peguei O quinto não Eu acho que eu não peguei mais Daí em diante Porque é muito difícil A boca fica cheia de marshmallow E aí não dá pra colocar mais, tá ligado? A sua cheia A sua A minha ficou cheia? Ó, agora o Vini Ó O Vini venceu O Vini venceu? Sei, né? Você lembra? É porque o Vini fez uma coisa que eu não fiz Ele pegava com a boca e tirava da boca pra não ficar cheia a boca Aí ele... E aí, valeu ou não valeu? Valeu Valeu? Valeu Ah Porque valeu mesmo É, então tudo bem Valeu, se a Lívia disse que valeu é porque valeu Ela era jurada no caso, tá? Vamos pro próximo vídeo, ó Quem fizer mais ponto, vence Eu vim no chat do YouTube Você viu no chat do YouTube? Já Ô, caramba, velho A Lívia assiste o meu canal mesmo Olha lá Eu simplesmente bati o martelo no negócio E quase bati o recorde da máquina Quem que venceu isso aí? Nossa, eu bati o fortão, você viu? Quem vai vencer? Quem que você acha que vai vencer? Eu ou a Dinda? Nossa, foi a Dinda Quase foi tudo Mas quem vai vencer? Eu ou a Dinda? Eu quero tudo Ó, ó, ó Nossa, a Dinda foi muito fraca, Lívia Vai de novo, ó Tenta mais uma vez Agora vamos ver se foi Agora vamos ver se foi Foi fraco também Eu consegui 800 pontos E a Dinda conseguiu 400 pontos Ô, meu Deus Ô, meu Deus, velho Eu ouro que ela fala isso aí Ó, vamos pro próximo, então Vamos ver se eu consigo pegar o ursinho de pelúcia dentro da máquina Nessa vez eu tentei pegar o ursinho de pelúcia na máquina Você já tentou? Já tentei Já tentou? É muito difícil Olha lá Quase que eu peguei, Lívia Eu não dava Por que que não foi, Lívia? Pra garra, cara Mas eu sabia que eu já tentei fazer isso Mas eu não tava conseguindo Você não tava conseguindo? Então, mesmo caso que eu aqui, ó Eu também não tava conseguindo de jeito nenhum Olha isso Não dava, Lívia Ah, então Esse jogo tinha Tinha o quê? Não dava moedas Ah, é verdade É porque esses jogos você tem que colocar uma moedinha pra conseguir jogar Nesse caso aqui, Lívia Não era nenhuma moedinha, não Era mais cara ainda, tá? Mais cara ainda Vamos pro próximo, então Esse aqui é o mais legal Esse aqui é pra mim o que eu mais gosto Olha que legal Como eu fiz isso? Não sei Vamos ver de novo, vamos ver de novo, ó Eu vou chutar a bola Tô lá no Mineirão Quando eu chuto a bola Olha o que acontece Viu? Não Não viu? Que isso? Como que você não viu? Aí a bola gigante atrás de mim Aqui? É, aqui, ó Vermelha Laranja Ela tá vindo atrás de mim, ó Olha lá Engraçado Isso aqui era pra falar Isso foi bem feito Foi bem feito? Foi Fiz direitinho? Sim, a bola Fiz direitinho É Enfim, vamos pro próximo aqui, ó Isso aqui você já viu, né? Você tinha que fazer Exatamente o que ela tava fazendo, ó Você tinha que imitar, ó Fez, ó Ó Aí na hora de cuspir O reflígio de novo Você não tinha mais Você engoliu E perdeu o sorvete Perdeu o sorvete É, você não gostou muito não Você viu? Você viu que você não gostou? É porque esse é uma brincadeira, gente Que, tipo assim Quando a pessoa vai e bota o refrigerante na boca Obviamente até eu ia me enganar Até eu ia achar que era pra engolir Todo mundo pensa que era pra engolir A Lívia pensou que era pra engolir Eu também ia pensar que era pra engolir Só que aí ela foi lá e a Dinda Jogou de novo no copo Aí a gente errou Mas é que Próxima vez que a gente fizer uma brincadeira dessa Você já vai saber Você já vai treinada, tá bom? Combinado? Toca aqui E aí você vai ganhar o sorvete E vai dividir comigo Mas não pode dividir com a Dinda Então, combinado? Sim Então tá bom Então vamos pro próximo vídeo aqui Tchau A Dinda vai deixar esse chocolate bem aqui E eu vou no banheiro Tá bom? Aí você não pode comer Esse é bom, né? Ela deixou o chocolate na sua frente E você não podia comer Mas não comeu Será que você comeu? Arreda ela pra cá Arreda pra cá Ó Eu tava tensão Tava pensando o que? Chegar Ih, comeu o chocolate Você comeu Ih, eu falei não sei lá Ih Ó, aí a Dinda chegou Na hora que a Dinda chegou Você falou que não tinha comido Mas você tinha comido Não sei Olha só a carinha que você fez Carinha de que De que comeu o chocolate escondido Então peraí Será que é você que come o meu chocolate Da geladeira escondido? Não Olha Você comeu o chocolate Não Ah, então tá bom Eu achei que você tinha comido Porque você comeu aqui Mas esse é da outra casa Não sei Ah, é verdade É verdade É porque Pra quem não sabe Esse vídeo foi gravado No outro apartamento Quando a gente morava No outro apartamento Entendeu? Por isso que ela tá falando Que é da outra casa Enfim, Lívia Você gostou dos vídeos do Dinda? Gostou? Quer mais? Quer Você acha que eu faço mais vídeos Ou você acha que eu paro agora? Eu acho que você faz mais Sim E você quer participar? Quer Quer mesmo? Quer Qual você quer fazer? Qual você gostou mais? Ó, tem o do portal Que a gente vai pra praia Tem o da bola gigante Ah, porque eu quero fazer Do portal Do portal? Sim É, pelo visto ela quer Viajar pra praia, gente Vamos ver o seguinte Vamos marcar uma viagem Com a galera? Sim O que você acha? Boa ideia? Boa Então toca aqui Vamos marcar essa viagem, galera É isso Eu espero que vocês tenham curtido O canal da Natália também tá aí Na descrição Entra no canal dela Que tem muito vídeo legal Lá pra vocês aproveitarem também Deixa muito like Se você gosta dos vídeos com a Lívia Que eu vou continuar trazendo aqui pra vocês Inclusive Entramos agora Em uma nova era do canal, tá? A partir de agora Os vídeos vão ser muito mais divertidos E com uma frequência maior Vocês vão entender do que eu tô falando É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E dá tchau, Lívia Tchau 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 Tchau